Foi vingança, pai. Moisés salvou sua maldita mãe escrava e levou a minha. Não foi nada disso. Eu já te disse que tenho muito orgulho de você e de seu irmão. E você confere agora o resumo dos próximos capítulos da novela Os Dez Mandamentos. Moisés e Arão retornam à vila dos Hebreus. E Kenne descobre que Unity saiu da cela e se preocupa com a reação que o faraó terá quando descobre a fuga. E Kenne avisa Ramsés que Unity saiu e Pazé diz que viu o corpo da vila na cidade. Ramsés ordena que os corpos dos egípcios nobres sejam embalsamados e os demais enterrados no deserto. Datã teme pela retaliação de Ramsés com o povo hebreu. Ana conta a Pouque que a vila dos Hebreus não foi atingida pela tempestade e o deixa surpreso. Mequetre diz a Thaís que a cidade está um caos e diz acreditar que talvez o Egito não consiga se recuperar. Preocupado com a filha, Pazé conta sobre a morte de Unity. Nefertari se revolta, dizendo que Moisés salvou a vida de Joquebede e levou a de sua mãe por vingança. Baquemute diz a Ikenne que Ramsés prometeu a Moisés que libertaria os escravos, caso a tempestade terminasse. O faraó organiza uma excursão à cidade para avaliar os estragos. Os hebreus temem por uma retaliação dos egípcios. Nadab, Abiú e Itamar retornam da cidade e dizem aos demais hebreus que o estrago foi muito grande. Moisés e Arão retornam para casa, para alívio de toda a família. Moisés e Arão contam para os hebreus que o faraó decidiu libertá-los, deixando todos radiantes. Ramsés e Nefertari conversam e ele diz que não suportaria perder a mulher e o filho. Simute diz a Pazé que não quer mais ser sacerdote, uma vez que os deuses egípcios não fizeram nada para protegê-los. Miriam compõe uma música em hebraico e surpreende Oséias. Moisés diz que pretende buscar sua família em Midian. Joquebede diz que sente muito orgulho de Moisés e Arão e deixa o libertador emocionado.